Então, eu sou Xancar, tenho 33 anos, eu nasci no extremo sul da Bahia, sou de família indígena e cigana. Eu me descobri artista aos 16 anos de idade, por volta aos 16 anos de idade, com duas amigas. A gente ia muito para o mato, fotografava, fazíamos séries de fotografia artística e autorretrato, e dali foram criando imagens que eu fui entendendo como uma possibilidade de criação, de desenvolvimento. Porque eu acho que o trabalho dela fica até bem bonitinho ficar olhando pra cima, pra nós que mostram a gente todo. É bom ser uma mulher no grupo. Eu me chamo Agatha Roques, eu tenho 34 anos, eu nasci aqui em Mogi das Cruzes, eu sou a filha caçula de três irmãos, eu tenho uma irmã e um irmão mais velho. Hoje em dia a minha relação com a minha família é muito boa, mas nem sempre foi assim, no começo foi bem complicado. E talvez, talvez não, certeza foi por falta de diálogo e entendimento de ambas as partes. No começo, antes da minha transição, eu estava tentando me encontrar como pessoa, em saber quem eu sou. E nesse meio tempo eu me perdi, eu me perdi no sentido que eu achei que minha família não me aceitava, por eu ser quem eu era. Vai te reprimir, gata. É brincadeira, eu tô nem preocupada, eu já virei pra vestir, já tenho que me preocupar com alguma coisa. Bom, tô mandando a incursão. Zul, não é mesmo. Habla tudo, querida. Ah, eu queria que minha mãe tivesse aqui, minha mãe adora ela, eu ando pra irmã. Meu nome é Bianca, tenho 21 anos, eu sou estudante de Psicologia, garçonete. Eu sou uma mulher trans, e eu acho que essa é a minha apresentação básica. Falando que você mora. Moro em Alphaville Barueri, vivo com a minha família, estudo de manhã, trabalho à noite. Minha relação com a minha família, ela é boa, à distância, pois a proximidade me faz ter um embate mais forte, mais confortável. Eu vivi com a minha, eu fui criado só por mãe, a parte de pai é uma parte que realmente não tem uma boa relação, foi uma parte muito violenta. Meu pai, ele é militar, ele já botou uma arma na mesa falando besteiras, falando que mataria uma pessoa se fosse como eu, como se tivesse uma vida como a minha, e naquela época eu nem tinha, disse que tem, mas ele já estava me condenando se eu fosse vir a ser. E aí, eu me afastei muito da minha família. Que eu fui abandonando, de certa forma, estudos, fui cada vez mais ficando no mundo, e saindo do que eles programaram pra mim. E eu via isso como uma não aceitação, mas era o que eles não queriam que eu seguisse por esse lado. E eu só fui perceber isso quando eu fui embora de casa, com 22 anos. Eu fui embora pra Europa, eu morei na Itália há alguns anos. E lá, quando eu me peguei sozinha, sem ter, sem depender de ninguém, só de mim mesma, e eu vi, tive a certeza que o meu pensamento sobre meus pais e a minha família era totalmente equivocado. Na verdade, desde quando eu era uma criança, um menininho, eu sempre notava que tinha algo de muito diferente. Então, quando criança, eu sempre fui, sempre tendi pro feminino, sempre tudo que... Nada me foi imposto, você tem que brincar de carrinho, você tem que brincar de boneco, de maxill. Não, as coisas eram apresentadas. Dentro do que era apresentado, eu acatava aquilo que fazia por onde... Mas eu era criança, né? Então, eu era tipo, ficava desconto-esconde, bandeira, não tinha essa coisa de gênero. Você vai ser menino, você vai ser menina. Mas aí, adormece um pouco esses impulsos quando eu entro na adolescência. Então, existe ali uma pressão social de se comporte assim, você é gay, você é viadinho. Então, se você não se comporta ali como aquele arquétipo masculino, você vai ser retalhada, você vai ser reticularizada. Então, até os meus 13 anos, eu era um menino. Meninos, comportava como menino, roupas de menino, vozinha grossa. Por mais que no meu interior eu soubesse que eu sempre tinha curiosidade pelo feminino e tudo, então, as minhas experiências se davam todas nas escondidas. Eu acho que isso na vida de todas as travestis, a gente se descobre escondida, sabe? Então, era todo mundo sair para trabalhar, eu pegar a roupa da minha mãe e vestir, ou pegar maquiagem e me esconder no banheiro e fazer toda uma transformação. Eu assistia na época RuPaul's Drag Race, que é uma competição de drags, e ali eu me via naquilo. Eu me via naquela arte que elas faziam de uma persona feminina, aquilo me encantava, me admirava. Então, eu falei, é isso que eu sou. Eu sou cabeleireira e maquiadora, é minha profissão oficial, e aqui é o meu espaço, eu atendo aqui, e eu faço fila para vários salões aqui em Mogi também. Atendo, faço noivas, eventos, casamento, cabelo, maquiagem, tudo. Então, atualmente, eu sou costureira, eu também sou maquiadora e performer. Não sou atriz. Eu subi para a garçonete, e hoje eu sou uma das pessoas responsáveis por fazer toda a parte de treinamento, repassar os treinamentos que a empresa me manda para fazer para a nossa equipe lá de dentro do restaurante. Eles reconhecem bastante dessa minha dedicação na parte de ensinar, na parte de trazer, da didática. A maior dificuldade está na normalização dos corpos trans, assim, a gente ainda é visto enquanto um objeto que não serve para estar ali, falando assim direto, não sirva para... não só sobre mim, né? Mas falando assim, aí parece que uma pessoa trans não serve nem para servir na lanchonete, porque não tem. A gente não está incluído no mercado de trabalho de diversas maneiras, inclusive dentro do ciclo que eu próprio participo. Eu vejo um apelo para a inclusão de pessoas trans, mas eu ainda não vejo a gente executando. Eu vejo a gente apenas servindo como alegoria ou como falsa bandeira de cruzar o mesmo. Aonde vocês veem meninas trans trabalhando? Não tem. É uma aqui, outra ali, em trabalhos normais. Mas você não se vê, entendeu? Então, assim, todo mundo fala Ah, é porque hoje em dia tem oportunidade. Gente, não tem. Não tem. São poucas. Muito poucas. E eu acredito que para o mundo, para a sociedade melhorar, para as pessoas trans, teria que, no mínimo, a gente ter a oportunidade de ser, de fato, o que a gente é de melhor. E não só o que a sociedade quer que a gente seja. Muitas, muitas, muitas meninas estão nesse meio de prostituição, porque não tem oportunidade. Por mais que as coisas estejam mais fáceis, menos, pior, mas ainda é a realidade. Minha mãe sempre falou para mim, assim, que o maior medo dela, quando eu decidi me transicionar, era que eu me prostituísse. E eu sei que, vendo isso, talvez eu não dê muito orgulho, talvez minha família, vendo isso, não tenha bons olhos, mas também não estou nem aí. Eu passei por tudo sozinha, e então, as minhas dificuldades, eu vou falar sobre elas abertamente. Então, sim, me prostituí, por, no primeiro momento, curiosidade, aliado a má referência. Então, é aquilo que eu falei antes, a gente não tinha uma trans na política, não tinha uma trans na TV, não tinha uma trans, a não ser que fosse para o humor, não tinha uma trans ali nas ruas que eu pudesse falar assim, eu quero ser igual a ela. As vezes que eu podia falar que eu sou igual a ela, é a trans que se prostituía. que não é uma cabeça de uma... Eu frisando que eu fiz isso aos 15 anos. Então, você coloca isso na cabeça de uma criança, você tem que fazer isso. Então, o seu corpo passa a ser uma coisa mais objetificada, então, vem até mim através do meu corpo, um corpo jovem, atraente aos olhos dos homens que buscam sexo com as travestis. E ali, eu acho que foi o maior palco de horrores da minha vida, porque tirou de mim por um bom tempo, e eu não sei quanto eu carrego até hoje, mas tirou de mim por um tempo a minha humanidade. Todo mundo acha que é a visão de todos, que é uma vida fácil, que é um dinheiro fácil, e na verdade não é. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, uma coisa é você trabalhar com isso porque você quer, porque você escolheu. Ok, perfeito. Outra coisa é só ter esse tipo de trabalho para você na sociedade. São coisas totalmente diferentes. A gente tem trans para a gente olhar e falar assim, eu quero ir pelo caminho dela, eu quero estar em um bom circuito, mas também a gente tem um contexto dentro do meio trans. A gente tem a cafetinagem, que a gente sabe que as trans escravizam outras trans, e isso quase virou um problema para mim, eu quase me meti num esquema de cafetinagem, e eu quase fiquei presa. Então, a cafetinagem e outras trans que são mais velhas pegam por quem tem medo da Cris Negão. Assistam quem tem medo da Cris Negão. A que ali é o maior retrato do que uma trans faz com a outra trans. Elas ajudam, elas dão casa, elas dão suporte, mas elas te obrigam a ser a escrava, a dar dinheiro, então te endivida e você não consegue sair mais dessa vida. Então, a trans não quer o sucesso da outra trans, ali naquele contexto. Ela quer que ela esteja ali subserviente, ali é um conflito de autoridade, de superioridade, dado por, acho que uma subjetividade privada muito sofrida. Muito de, eu preciso da minha afirmação, eu vou morrer. Entende? Então, eu também não posso culpar. Nenhuma das minhas opiniões se baseia em julgamento, mas e sim na percepção. A percepção de que há, sim, trans escravizando outras trans, de que, sim, as drogas dentro do nosso meio são o maior palco para que outras trans estejam reféns desse meio, porque é muito difícil você aguentar... Desculpa, quase bati no microfone. É muito difícil você aguentar... Aquela noite. Eu quase cedi. Eu quase cedi. Muito feio. Sabe? Porque é muito difícil você aguentar, porque você pega, você tem que aguentar abusos sexuais, opressão da polícia, você tem que aguentar aqueles olhares horríveis, que eu aguento todos os dias. E aí você vê ali, na droga, naqueles cinco minutos de brisa, uma descarga tão grande de substâncias no seu cérebro que você não consegue adquirir no dia a dia, atraindo felicidade no acolhimento, nos olhares, numa refeição, num contexto da natureza, que é a droga que você vai achar a salvação. Se entenda como uma consciência moldável, como alguém possível de se criar, e não alguém que precisa ir por um ideal. Então, não é por eu ser trans que eu, ponto. Isso não existe. Exatamente por eu ser trans, eu posso ser o que eu quiser. Eu estou livre para... Isso tudo fui eu que construí. É a minha imagem, sabe? Então, façam da sua tela uma obra de arte, não um objeto de destruição, não um vaso quebrado. Se permita enxergar em você o seu ideal maior, o seu sonho utópico. Permita que ele venha do futuro para cá e abrir o seu corpo. Ou como... Permita criar agora um mundo que você... Que está só na sua cabeça, que, tipo... Não... Se não tem segurança familiar, se não tem segurança social, faça você a sua própria segurança, a sua própria moradia. Você, o seu corpo, é a sua casa. Seu corpo, é a sua família. E qualquer pessoa trans vai ter que entender que é isso, tipo... Não é nem nós por nós. É você por você. Só que nós existimos. Então, se abrace. Respira. É... Determinação, foco. E não... É muito clichê isso, mas não desistir do sonho jamais. E nunca deixar que outras pessoas coloquem você em certos lugares que você não quer estar. É muito difícil. É como se fosse remar contra a maré. Mas eu ainda vejo isso muito melhor do que você ser um... Um gado. Que você vai aonde determina o que você quer estar contra a sua própria vontade. Só por... Ai, porque a sociedade quer isso. Não, a sociedade não tem que querer nada. Quem tem que querer é a gente. Elas acham que estão começando agora. E que elas podem tudo. Tudo o que elas quiserem. De forma coerente, com educação, com respeito e responsabilidade, principalmente. Comente. 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 Obrigado.